o alô vai ver ela é ficando em cinco minutos agora que eu vi velho você foi para 5.2 aí agora eu vou ver como que tá o alô vai ver como que tá o alô vai ver como que tá o alô vai ser um eu assistirei uma live com as qualidade mas não são outras pessoas e eu vou assistir uma cheguei no momento que o cara tava divulgando a opinião de e aí ó meu maior inimigo alanzoca não está online nesse momento então O que é o maior inimigo? O maior inimigo do conteúdo, Alan Zoca. Ele que roubou todos os meus itens. Todos os meus itens. Todos os meus itens. Pô, na Twitch o ruim da Twitch é que eu fico me escutando muitas vezes. Eu acho que tu tá abrindo na live, abrindo na live, abrindo na live. Eu vou deixar assim, se alguém reclamar da qualidade do áudio, eu vou chamar de um curto. Fazer a live no lugar do, no lugar teu? Nem ele sabe mais do que ele tá falando. Tô com sono. No lugar do, esse lugar mais, lugar eu. Lugar teu, mano. Teu, mano. Melhor que eu entrei na live no momento que fala teu, mano. Fala teu. Vou jogar essa bomba lá. Olá, olá. Eu não esperava por essa piada, genuinamente. Ela é engraçada, velho. Tá na hora de assassinar alguém com os poderes do Superman. Superman? Ficou fraco pro Pinguim e jogou Kriptonita. Deixa euel Arrasar. Porque o cara tá me falando? Calma aí, calma aí. Vou jogar essa bomba aqui. Nossa, é mesmo? Tem a irmã do ser humanoide lá agora. Nossa, eu tenho o contato dela. E aí, rapaz. Acho que não era melhor dos 10 falarem isso ao vivo. E quem vai tá vendo é ela, não eu Opa Que isso, cara Vamos perturbar agora a Sofia Mandando ela aparecer Apareça Na live Eu convoco a sua presença Neste momento Eu convoco a pessoa mais hateada Desse canal Sofia Vulgo Tia Vulgo Tia Vulgo Sofrida Vulgo Hater Ela é tudo e mais um pouco É poucas E boas Agora é ver O que o Jonathan farmou em off Porra nenhuma Porra nenhuma Tem que fazer um marketing de Eduardo Sem reais Pra quem entrar Pior que era Seria bom eu estar conectado com outro Eu consigo ver o chat do Youtube No meu telefone No outro Ela vai Olha ela tomar banho Esse comentário é bom É uma boa informação Ela falou que a música do Mine Dá sono pra ela Só que Não vai ter undertail Vai ser sete minutos na veia Desistiu da música A música agradável O cara virou Nerd Virei cara dos raps Virou coisa de nerd Só falta a Nilce Eu ia falar que eu sou a Nilce Mas eu acho que é melhor não Não, não, não Você não é a Nilce Eu não sou a Nilce Eu tenho Comentários enfadões Caramba Eu tenho Aí vem um Ai Não, velho Que isso Comentário mais desumano Desumano, mano Vai Por que que a internet Não tá aparecendo Calma Por que que o IP Do bagulho Não tá aparecendo E eu não tô conseguindo Colocar isso aqui Vai ficar sem monitor Galera da Twitch Me perdoe Eu quero fazer Era pra ser um aquário Eu quero fazer uma jaula É, vai Ô, mano Primeiramente É Não é o mesmo problema De ontem Você não tava conectado Na internet direito Não conseguiu conectar Eu já consegui Ó Ela até piscou Agora o que que eu vou trazer pra cá Discorde Merda nenhuma Discorde Nós joga pra cá O Discorde morreu Não, não Eu sou louco, mano Eu sou louco, mano Eu sou louco, mano Eu sou louco, mano Joga pra cá Joga pra cá Joga tudo Todo silêncio da noite Que eu mato pessoas Obrigado por informação Eu tô contando Na polícia Que cara tá com um One Piece Pirate Royals Onde você viu isso? Tá na minha tela, mano Na Steam Tua tela tá bem? Eu vou tirar um print Só pra zoar Eu tô vendo Não vai Já tirei, seu otário Droga Só mais rápido Eu até te mandava Tá em grupo Ah, tá, eu tô vendo Esse One Piece Tirativa Royals Onde você está? Tá me zoando Só porque eu não sei falar Seu vagabundo Bom Minecraft Ei, foi Pronto, tá vendo a tela? Tô vendo a tela Tudo nos conformes Ó o cara Ficou melhor, hein? Falando aqui, ó Sincero Ficou melhor Assim As trap do Ô, louco Que isso? Cara, deu um up O cara tá usando A textura Que eu tô vendo Que textura? Que deixa a grama inteira Qual é a coisa do Optify? Não, não é a textura não Isso aí é coisa do Optify mesmo Ota Ô, louco O cara fez ideia Ih, rapaz Que isso? O cara falou que fez Merda nenhuma Olha o que o cara fez Não, isso aí não é nada Pô Pô, mas ficou bonitão Vai Elogiando aqui Como um cara que Constrói o pouco Do pouco Pô, ficou melhor Ficou bem melhor Você conseguiu, mano Parabéns Não, isso aí eu não falo não Eu fiquei puto Por que que você ficou Por que que Stephanie começou Uma live no Insta? Começou uma live? É, no Insta Ela tá querendo competir, pô Tá maluco Tá torcendo contra o meu progresso Aí, ó Nossa, louco Pô, pior que ficou bem melhor, véi Como que tá Tá meio flat Porque tem uma mini plantação ali Qual isso que eu fiz? Pô, parabéns, mano E o baguizão lá Lá em cima Que é só um observatório Que é aquilo ali? Você vai ver Aí, ó Picão Tem alguma coisa pra esse lado? Que comentário Bom, talvez tenha Eu não sei Dá uma repartida na árvore Nem pra quebrar ela Não, aquela Essa árvore aqui? Sim, né Não, ela já tava assim Caraca, então Ela tava meio deformada Provavelmente eu acho Que foi por causa Da explosão do crepe A gente nem ajeitou É É, o que que eu acho Que eu vou fazer Nessa, nessa run aqui Eu acho que eu vou dar Uma pescada antes disso Só que eu não sei Como que eu vou Não, aconselho É, então Eu não sei Porque eu Tanto lugar pra mim Morar Eu vim em paz Parar logo justamente Onde que não tem Um lago Dá pra fazer um lago É onde Todas as áreas São odiadas Abelha Cadê a abelha aí, ó? Tá feliz? Ah não, pera Eu acho que tem Água assim ali Não sei Tem ali? Acabei de falar Ah não sei Que aí, velho Olha aí, ó Lagão bonito Porque tem uma caverna giganta enorme Caraca Monecraft mais Monecraft mais Eu não sei o que eu tô fazendo Monecraft Mas o cara para Pra fazer cinemática Toda hora Tem que deixar bonito Gostei desse Bonito aí Aquele bloco ali Pra lembrar que eu passei aqui Lembra que o cara Não tinha outro bloco E não queria quebrar grama É, então Vê se na live A bagulho tá dando Acho travada Mano, não Pelo menos Na YouTube não Tá do jeitinho brasileiro Você vai pescar por quê? Olha aí, ó Olha aí Vou xingar o Brasil Aí, o que que dá? Você precisava disso Pegar um gato, porra Cara que Cara que é Boiolade Isso aí, velho Pegar uma gata Ah, tá Isso E o cara é furry De qual é, velho? Falando o quesito De pegar, mano Não outros Quejitos Quejitos Não tem que ver isso De pegar, mano É, pegar na mão Cara só piora O cara pega tudo Pelo lado Horrível, mano Esse cara O lado Do Bolsonaro O lado Do Bolsonaro É, velho Não lembro de apoiar ele Putz Eu pensei que aquele Da vila Esse é o centro Da vila Os apoiadores Do Lula Vieram na minha casa E me deixaram Monobola Tá bom Tá bom Quema Essa é pra deixar a live Bonita? Pra deixar azul Não sei se funciona Muito não Mas pode ser Dá pra água Dependendo Ó o reflexo Cara Perde Sempre pensando Progresso Porque ele fica Fazendo isso Fica parado Olhando pro horizonte É porque o Juninho Cabulosidade Ele é foda É porque o Juninho É porque o Juninho Incabulosidade É porque o Juninho Incabulosidade Ele é foda É porque aí Dependendo O XP Ele já vem pra mim Ó se liga Ó Pronto Me liga O que foi isso? Ah Não é Não é Tu tá ligado Mano Ó É e o cara é genial Para Fica Que fixe Não falo nada Mano Esse cara é um otário Falei na última live Desumilde Pra caramba Quero que os Apoiadores Do Bolsonaro Cada Paola A gente dá Problema Realmente Oi? A gente dá Realmente Problema Que você tá falando Os apoiadores Do Bolsonaro Mas por que Que daria Problema Os caras Vão Os loucos Políticos Os caras Realmente Vão se importar Com um cara Que nem vota É verdade Ah Às vezes Que é insano Os caras São muito Crianção Mano Desde isso Eu vejo que Tão brigando Com o carro De novo Ai Olha lá Criança Ai Olha lá Olha lá Vai ser Outras gargalhadas Enquanto o cara Vai ficar Feão Na foto Verdade Vai ser tipo Aquele meme Do fake Ai é um gato Normal Ai o real É um gato De óculos Ok Cara Que foda Ouzou Ouzado O cara Ele tá vendendo flecha Já Não Mano Eu quase Desci Esse cara Nunca vendeu Flecha Era por uma Alucinagem Alucinagem Sim mano Porque Eu já fiz Trade com esse cara Ele não tá vendendo E eu fiz Trade com o outro cara E também Ele não tá vendendo Eu acho que eu tô louco Ou ele nunca vendeu Eu acho que você Caiu no Freak Byte De mim mesmo? Pode ser também Gostei que o cara Só tem um stick E não tem madeira Pô Verdade né Eu guardei O cara Com a boca O cara Tá feito errado Velho O cara fez um monte De stick Tá com tudo No baú Cara Eu vou fazer Um scrafting Grado Aqui Eu quero Espada invertida É Que aí Quando tu combate Você começa Clipar E falar Olha como esse cara Joga Aí tu atrai um monte De gente pra tá live Tá ligado Aí vão achar Que eu sou igual Dá vá Jonas E vão te estraçalhar Mano Galera eu não zerei Resident Evil Remake Realmente eu tenho provas Não tem nem na Steam Não tem nenhum outro lugar Calma é que eu vou fazer divulgação da minha live Vou chegar lá do nada Ela assinou pra eu mandar Aí galera Vamos ver minha live Mandei só um aoba A gente faz tudo A gente vê live E faz live Dá pra fazer live Do react Da live dela Tchau Amigo Ihhh 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 Ai montei o pão Mano Não é porque agora eu analisei o bagulho aqui Calma Tem a Gabi Ihhh Tá vambora Deixa eu continuar aqui Que eu tô inimigo do foco aqui Eu tô falando mano Esse cara não tem progresso velho Tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Hum 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 hint Essa vez já dado É O baú aqui ele virou tudo É O cara tem um baú de ferramentas Sendo que ele não usa nenhuma delas Eu vou Me só por encantar tá bom não vai fazer muita diferença que isso o cara cagou muito o pai caga tá meu obrigado o cara é o maior feliz que o pai caga calma aí agora deixa eu só vai lá aqui vai acontecer algum bagulho deixa eu ver o que ela vai falar eu vou falar não entra na live desse louco vai vir um monte de gente xingar aqui galera cadê o meu zoro vamos lá deixa eu chegar lá meu zoro por que eu tô levando uma esmeralda pra dar sorte pior que boa sorte mesmo esse nether tá meio sugestivo lutando contra mim lutando contra mim eu sou foda lutando contra mim o cara tá meio eu acho que é meio perigoso né porque lá não é nenhum não é um lugar seguro pra ninguém né vamos lá então lutando contra mim eu pensei muito ainda bem que o cara pressionou o shift na hora velho porque eles estão lutando contra mim o cara tá meio 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 psicótico pior que tem um lutando contra mim aqui eita e olha o lutando contra você eu tô vindo pra cá sem escudo mané tá indo pra aí sem nada tu tá até sem comida qual que é a ideia tampar isso daqui pra não poder sair de um lugar sair de um lugar cara 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 a gente a gente tem outro problema pensado tem muito diamante faz um um não 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 por quê porque eu só vou dar armadura quando eu tiver com um bagulho de encantamento que era que eu vou fazer cinco escudos é pra garantir mano o pior que é perigoso mesmo andar sem escudo lá velho pelo bruxo é muito mal velho ele desarma teu escudo velho porque ele usa machado pronto então se ele desarmar um escudo você troca por outro troca por outro e assim vai mano defesa imparável LUTANDO CONTRA MIM mas da onde que tá vindo isso do lutando contra mim mano mano é dos sete minutos eu esqueci só de qual rap é mas vou lançar aqui ó LUTANDO CONTRA MIM que apaixonada não importa sua raça nem seu tamanho LUTANDO CONTRA MIM eu vou comer sua bunda só isso? eu acho que é desse rap aqui vê se na transmissão aí tá muito alto rap do Meliodas ali no cantinho deixa eu ver se vai aparecer vambora LUTANDO CONTRA MIM LUTANDO CONTRA MIM eeb eu vou cumprir dessa promessa mesmo que eu morra eu vou lutar pra me tornar uma pessoa boa ei 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 oú 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 Ei! 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 Mano, não sei se é o melhor lugar pra você aí não, cara. De onde você tá indo? Não sei se pensar em um capítulo. Se você é meu inimigo, vai ser o que é de sorte. Esse cara tá hypado demais, ele não consegue me ouvir. Eu tô te ouvindo, eu tô entendendo o que eu te falo. O pecado mais forte, se você é meu inimigo, vai ser o que é de sorte. O cara tá muito concentrado. O que é que eu tô... Que isso de bom! Pô louco! Melhor do que eu tô no top do capacete, mano. Provavelmente você não trouxe outra, né? Outra coisa. Eu tô na outra vez! Ela pega a roupa! Que diga-se! A... Caralho, ele sumiu ainda. Ah não, ele tá ali! Caraio, tô mandando, hein? E aí, Jonathan, tá lá aqui do lado, eu perguntei, dá pra ouvir? Pô, louco! Dá pra ouvir a live? Eu tô quase do lado aqui. Ah, então tá de boa. É que eu definitivamente tô me ouvindo. Pô, eu quero ouvir o mundo, mas eu não consigo ouvir! Véio, acho que eu tô alucinando, não é? Aí, ó! Tá amarrada aí, meu irmão! Tá amarrada aí, meu irmão! Eita! Vem! Tá final, hein? O cara dele não me lembra, pô! Eu nem marquei! Eu não marquei! Ué, como assim? Você não marcou na base? Eu não marquei a... Meu nome é Meliodas! Pecado da ira! Vou lutar! Não é pra ter vazado essa parte, mas tudo bem! O quê? Hum, eu tô sem comida também, pode crer! É até bom voltar! Por que que vazou aqui? Eu não vi! O Meliodas! Vazou o Meliodas? Dona veio! Não sabia minha força! Pelo menos ainda! Meu nome é Meliodas! Pecado da ira! Vou lutar! Até que eu já vou passar! É, eu sei que essa parte dele toda! Eu sou o capitão! Dos sete pecados anais! Acho diferenciado... Esses pecados aí! Oh! Mano, tu não tinha matado antes, pô! Não! É isso aí! Ah, eu tinha comido! É, sabe uma dica, mano? É porque eu tô nascendo um bioma muito cu! Deixa eu te falar! Muito cu! Por que ele não é o bioma carmezim, velho! O melhor bioma pra iniciar é lá! Que qual é a ideia? É, tu leva um... alguma coisa inflamável, um balde lava ou um isqueiro... E fica queimando aqueles porcão! Só vou falar uma coisa... LUTANDO CONTRA MIM! Que ela vai ficar spamando essa live toda, mano! É pra galera saber que lutando contra mim! Tô lutando contra vocês que tá! É, então! Tá live! Ah, tá! É verdade, né? Esqueci, cara! Ó, tô fazendo uma música aqui ó... Tchum tcharam, tchum tcheno tchentrão... É a cara parece que eu est piiru mesmo! Que isso! Que começou a live aí agora! Já tão lutando contra mim! É tipo ficar falando Ah não, mano Mano, é engraçado que depois de eu ver O vídeo do Saco sobre isso Por algum motivo, eu tava recomendando O vídeo original, velho Do Zonin, velho Eu sou o Zonin Vai cagar, velho Não faz nem sentido Como que isso acontece, mano Pior que eu já vi um vídeo, já Do Zonin, Zonin Tudo igual, vamos recomendar Aí tudo igual Eu sou o Zonin, Zonin Ah, vai saber Imita aí Não, não vou imitar, mano O cara não é legal Não, não Cara, eu lá do lado, lá atrás Eu sou o Zonin, Zonin O cara foi lá longe Pra rir, velho Que isso Eu fui embora agora Pô, deu bastante pão Na verdade Mas o que eu... O cara tá lá fora O cara esqueceu de novo Pô, tá bom Vai ficar famoso quando Sai que faz a gente Viciar em coisas estranhas É verdade, Sofia É verdade, é verdade Eu sou o Zonin, Zonin Ô, Diana O que você esqueceu Que você botou carne no fogão lá Eu vi Hum, verdade Você não pegou ela O cara já ia no baú, velho O cara tá louco Nem que seja três Mas é a melhor comida do jogo Cara, com isso, cara Tô pensando o que eu ia fazer O cara tá esquecendo Mano, o cara tá causado É mesmo bizarro, mano Que isso Lutando ao quadradinho Eu tô usando o control Usar embelecido A deflota personalidade Fala, né, com tudo Farmar uns esqueléticos aqui Por que você vai farmar uns esqueléticos? Pra ter flecha? É Cara, eu... Ô, man Vem, fudido Olha aí onde você vai Mano, não é mais Fazer isso aí Seja aí em algum lugar Ô, rapaz Sai daí Sai daí, meu irmão Sai daí Que não vai dar certo Não vai dar certo Sai daí Eu tô lento Você tá lento? O que você quer, velho? Você tá o quê? Sereno Fazendo a tua ponte Pros pingulings Pô, eu fazer ponte Dos pingulings Daqui pra... Dos pingulinhos, mano É que não tá na melhor situação Porque tá tudo no espião Maldito Caralho Ô, mané Eu pensei que ele tinha caído Ele é profissional, mano Como é que tu tá tentando vir, mano? Caber virado na desgraça Ué, a Sofia veio aqui Ela só falou do Saiko E falou Quando que eu vou ficar famoso E só morreu Aí... Ela tá perguntando, mano Depois ela vem Quando você ficar famoso Ah, mano Não sei quando que eu vou ficar famoso Se eu soubesse Ia ser três vezes mais fácil Que aí eu só vou deixar pra gravar No dia que eu ficasse famoso Só lá É porque eu ia... A ideia é que eu ia dar meia volta, tá ligado? Eu ia com... Caramba, é muito longe Eu acho que não tá nem conectado Caraca, essa cena é bonita, hein? Tô vendo Muito caótica, na verdade Eu tô com medo Parece... Quando anunciou o trailer Do Minecraft Pum É 1.1 Eu não sei se você sabe Eu devo arriscar Fazer uma ponte Daqui até lá? Mano Não sei dizer Porque nesse bioma Tem uma taxa muito alta De aparecer o que? Esqueleto e guest E é só isso que spawn É isso que eu tô pensando Você pode ser em summit Ótimo O pior que tu deu sorte, velho Porque tu pegou logo Essa picareta Que já dá instant mine Já Caos É isso que ela comentou? Foi Eu sempre tenho a... A palavra certa No dedo É a palavra-chave da live Isso aí, ó Se você escrever caos nessa live Você vai ganhar um gift card De... Dois centavos Isso aqui vai dar é merda, ó Pior que é uma boa Se você andar na F5 E não morrer Pelo menos tu não tem perspectiva melhor Dependendo, é bom você tá no Lunar Porque tu podia ter um free view É... Então faça assim Espero que caia Cara... Caralho Aí toma haters depois Não sabe por quê Exatamente, mano Vacila demais Eu aumento essa ponte Era bom você fazer o primeiro começo E depois tu aumenta Já tá perto já, tá ligado? Já visto Tem um baú já É, já vai a vista Com certeza Os melhores looks Você vai conseguir É aí mesmo Pior que eu não sei qual Leal Que vocês baixam Pra... Pra saber Pode localizar Vai ser legal Quando você cair Vai dar view Duvido Nem quando eu cair Mano Dropa uma tocha lá Pra ver se tem alguma coisa No meio O cara não vai Morrar parra Não anda de costa, não Nozer Ih, daqueles que tem loot em cima Agora que eu vi Pior que eu não tenho bloco Hum... Eu tenho um pouco Dependendo Dá pra mim... Brincar Já tem um brute ali já Ah, mas dá pra mim... Se eu conseguir chegar já ali em cima Já é um avanço Já Dá pra você fazer... Sabe o quê? Eu vi que a maioria não tá na escada E não aí em cima Ah é, Dionato Sabe por que você precisava também No balde da lava? Porque quando você mata o bruto na lava Ele não conta aqui Ou então... Ninguém fica bravo contigo Hum... Mas eu não vou matar ele Fica vendo Se eu c... Calma aí Se eu pular aqui Eles vão me atacar ou não? Não Eles tão cagando pra você Só o brute que tá puto contigo Dependendo se você não... Aí é foda Dependendo se você nem relar no brute O pessoal tá cagando ainda Porque você não bateu E não tá quebrando a propriedade deles Não tá quebrando a honra deles Ah é, Dionato Não quebra... Não faz nada com o baú Se você quebrar Eles ficam bravos Se você... Tentar abrir Eles ficam bravos Tô tentando ver aqui os pontos Onde os bichos podem subir Mais ou menos aí Eles podem E... Tá, eu posso meter o louco Calma aí Não dá pra pôr água no nether Jura? É, você é uma ninja? Eu meto o louco Eu não sei, cara Vai pela sua conta e risco E se eu... Já sei Se é bom, Dionato Tenta tampar qualquer tipo de meio De eles subirem E deixa reto Porque se o piglin brute conseguir Aí tu consegue lidar com ele Só que eu ia fazer Um quadrado aqui em volta Desses dois baús Dá pra fazer? Dá pra fazer que aí Você só lida quando der ruim Só lida quando for pra sair É, Dionato Toma cuidado também Que os blocos é meio amarelado Porque eles são de ouro E eles ficam bravos De qualquer jeito É, ouro Os caras ficam é ponto Mano, dependendo Tem uma mecânica Que a mojang Deixou quebrada Que tipo Se você abre o baú Eles ficam bravos, certo? Mas se você Que foi colocar o baú E abrir ele Eles também ficam bravos E se eu explodir o baú? É, ele vai ficar bravo De qualquer jeito, né? Verdade Tá quebrando o baú Que eu vou ter de curva No começo Dava pra fazer Uma tática quebrada Que era usando funil Tá ligado? Ah, é Mas ela consertou isso? Consertou Já tem um tempo já Geralmente foi só Ela descobri Que isso tava funcionando E tacaram no língua Essa tática Tá, agora tá safe Não? Caralho, o cara quer Muita proteção por enquanto deu muita sorte que o piglin bruxo não tem nenhum piglin aí em cima eu não caio não adianta aí ninguém vai chegar né não sei mas vai que cara do nada do leite paraquedas e caí no meio do bairro que cara tem chance no caso é com medo vambora tá dentro da estrada começou bem já e viu carne de porco assada agora que eu vi eu acho que nesse aí vai dar um lote hoje até o piglin já vai lá para fazer uma ferramenta já é de ontem um monte de flecha agora isso tem que querer eu tô com medo velho jeito lugar tá medo mano e pega tudo não tudo que tem direito é a consciência pegar esses magma mãe aí fazer porção depois é útil só precisam que o do net tem um baú ali tem um um baú ali mas não sei nem se os caras sabem do que você fez e do erro que você cometeu sabe e ele sabe o que eu acho que seria bom não porque tem os barulhinhos que é meio discreto agora agora que eu eu não sei se eu matar eles aqui dali tá tipo daqui mesmo cara eu não sei eu acho que você dá uma até mais intriga com ele olha o meninão ali e não sabe de onde eu não bate não eles não sabem ninguém tá indo para tu ou não não sei agora mas ninguém consegue chegar em tu será ninguém tentou não é um por um e rapaz que é um caminho alternativo e aqui é O cara sentiu muito medo. Não, é que nem tenho certeza que os filhas da mãe não vão dominar o mundo. Os filhas da mãe. Pior que você ainda tem que trocar, né? Rapaz, tu foi aí na seca, meu irmão. O cara não tá com medo mais não, velho. A partir daí você nem precisa ligar mais. Mano, pelo menos você já tem um upgrade e um monte de flecha. Vamos bolar. Pega os ouro também, os ouro cada mais ouro melhor. Por que que eu prender os caras? Com muita maconha. O que que acontece depois? Porque o que eu queria fazer agora era matar... Mano, pior que eu nem sei qual que é esse layout. Eu só tenho esse topo aí que ele existe. Aí, o brutão. Mas ninguém tá fôndo contigo, ninguém sabe. Agora sabem. Caralho. Ô, Jonathan. Ah não, se bem que não. Esse ponto eu acho que é melhor. Porque essa flecha aí que você tá usando e que deixa esse cara brilhante, ela dá mais dano. Aí, ó. Eliminated. O cara tá mandando e ficou em alerta. O cara perdidão no canto. O cara nem tava se envolvendo com nada. Não, mas... Mete... Mata todos os beacons. Os beacons. Eu vou ou não vou? Mano, dá pra você meter o louco que tem ninguém. Eu tô escutando os barulhos. Pera, por que que o meu bagulho... Porra. O que é isso, cara? Ah, você não tá com a legenda? O que? O cara gostou da legenda. Não, mas aí é bom que dá pra saber o... Mano, ela literalmente... Ela ficou sem... Mó tempo sem falar nada. Ela foi falar... Adivinha o que que ela falou? O que? Se joga na lava. Pô, você quer esse tipo de chat? Menor... Eu acho que não é bom você andar por aí, não, mano. Tem uns piglin brut perdidos. E num lugar apertado, eu acho que não é o melhor lugar, não, velho. Ali, o minuto ali. Eu sinto que aquele cara ali foi o que eu... Eu joguei lá embaixo. Não, mas ele não sobreviveu, não. Nem a pau. Caiu mó alto, você já deu um dano nele. Anda por aí. Boa. Tá, tá, obrigado pela dica. Mano, você não toma muito dano caindo aí. É, me domou um pouco. Tá, tá de boa. Os caras esqueceram do seu crime. Não bati nele, não. Eles esqueceram do crime, pô. Calma lá, cena de crime. É, tem um brut ali. Ah, é daqueles que tem no meio também. Eu dormi é bom, ainda mais que tem fumo ali. Calma aí que eu tô... Tô na perigrosidade aqui. Tem um baú aí? Tem, tem uns baús muito altos aqui. Meu Deus. Bati nele. Falta, falta o legal. Nem me afastou... Não, calma lá, não faz isso aí, não. Não seja induzido, não. Pô, era pra mim ter guardado tesoura. É mesmo? Não tinha um baú fácil que tu tinha achado? Não é mais fácil pegar ele primeiro? É, então. O baú que eu tinha achado, ele tá ali, cara. Tá ali? Mas não tinha um nessa torre aí? Então, ele tá ali, vale. Ele tá ali, rapaz. Rapaz. Quando você cai num lugar onde você não sabe de antes, você já cai segurando o escudo. Não assim, mano. Ó, pelo menos você tá em terra firme, tá no chão, que é bom. Pior que o bagulho tá muito na lava, velho. Qualquer coisinha... Eu acho que é um negócio bom que você tá na mão, agora que vocês podem pensar. Um pouco de bloco. Porque aí, você manda o Bad Wars Moments. Escada séria. Ih, chegou no meio. Cara, pior que o meu cérebro aqui, ele está avisando, tá? Ele está literalmente dando a ideia de eu limpar tudo aqui. É porque dá vontade, né, mano? Parece tão fácil. Ó, aí dá pra você se tampar inteiro. Atenção que é até uma sala vazia, não tem nada. Rapaz, quase quebrou. Eu vim quebrando, hein. O cara me olhou pra um monte de parede e começou a quebrar ela. Tô raciocinando aqui. Mó medo de cair e morrer. Nossa, pronto. Que isso? Pô, duas espadas de diamante. Ô, louco, pega de três aí, dane-se. A de dois também funciona. Pega os ouro, doidão. Tu tem slot. Pega a carne também. Não, doidão. Por isso é só da bota. Bota GG. Pô, adianta. Não for falar nada. Não, mas tem dois bife de... De pouco. Não tem inventário. E não tá na torre de bora. Hot boor. Sai daí. Meu Deus. Rapaz. Aí, ó. Ih, rapaz. Puxou tudo, eu acho. Tá de boa. Você pode bater pela espada, até. Tá aí. Tem cara puta aí atrás. Dependendo, eu acho que se um não vê que você matou o outro, eu acho que eles não ficam puta em conjunto. Eu acho. Pra não saber que tem muita gente furiosa aí. Põe mod de mochila. Papo de mod de mochila, seco de bando. Aí é o maior hater de Sofia, cara. Tô brincando. É o pior que seria doido, uma aventura com mods aí. Você passa raiva. Mó legal isso aí. Aqueles mods lá, o Hellicraft. Misturado com... Toilet Flores. Não sei porquê. Pior que o Ice Edifier... Eu tenho um modpack aqui que tem essas putarias tudo aí. Não, seria doideira. De medo. Não, mas os caras não tão puto, não. Se ninguém levantou a mão... Tá safe. Janta, no meio desses blocos de focinha aí tem ouro. Tem bloco de ouro. Só toma cuidado. Pra ninguém ver. Aí, ó. Então, cuidado pra ninguém ver que você quebrou esse bloco. Aí, até um monte. Você aguenta aí mais. Vai quebrando em volta. Aí, o inventário fica cheio. Não dá pra pegar as coisas boas. Só separar com coisas boas. Coisa boa, já, pô. Puxa aí, putada. Só separar coisa boa com coisa boa. Coisa ruim com coisa ruim. Ligado. A água e óleo não se mistura, doideira. Aí, sabe o que eu precisaria pra voar? Oi, Janta. Meu amigo, eu acho que é por isso que não tem piglin em esses lugares. O jogo tá dividindo o slot com isso tudo, mano. Mano, eu consegui escutar o carro ali. Você conseguiu? Peraí que eu abaixo. Mano, bem baixinho, pô. Bem baixinho. Pô, os dois pensam nisso. Rapaz, já estão pros buracos. Se você quiser, abre isso pra o... Tem no teto, não? Tem mó rongo no teto. Não, não. Não vai dar teto. Ah, quem não deve não teme. Pô, que bosta. Meu, pigstep. Pigstep é uma boa música. Ah, tu pegou isqueiro nessa jornada incrível. Tu vai abandonar a esmeralda, deu sorte. Não pegar fogo não, mano. Coisa do inferno no mundo se pega fogo. Sacanagem, mano. Até mal deve. Pô, o cara recusou a ficar com o disco e pegou uma lâmpada depois. Mano, tem algum chorão safado aqui perto de mim, véi. Um chorão safado. Mano, se tiver, ele tá longe. Eu tô ouvindo também esses chorão safado. Passei por aqui, já. É, já passou, já. Você não pegou bal... Opa, o baú do meio. Não faz esse pulo. Faz uma ponte. Mais garantido. O que é que faz ponte com remendado? Ninguém tá puto. Tem piglimbrew? Tem um só ali. Tem dois. Peraí, tem baú aí? Acho que não, né? Não. Vai vir? Vai vir? Vai vir? Faz uma barreira. Só que se eu abrir aquele bloco... Já sei o que que eu faço. A ideia seria matar todo mundo aí. Que isso? O cara quer brincar de Hotline Miami. Hotline Miami. Mano, você não tem nem slot pra ter bloco. Tá quebrando as pontas. Tá bem. Tá bem, mano. Você pode fazer o seguinte. Você fecha qualquer possibilidade de entrada daquele meio, tá ligado? Porque o meio já tá no meio, tá no meio de lava. E eles não entram na lava. É, só tem uma ponte. O cara pensou totalmente o contrário. Acabou os blocos aqui agora. Aí, ó. Bateu uns blunts legais aí. Falei que tinha? Caraca! Tá aí, mas um molde de ferrarias. Já dá pra fazer duas peças, já. Só que tu deu sorte. Esse bagulho não é tão comum atualmente, não. Eu acho que tu luteou tudo, mano. E tu não conseguiu se envolver com nenhum conflito. Eu acho que todos os danos que você tomou foi tudo de queda. Já falo 100% pacifista, mas eu lembrei que eu matei uma galera. Você matou uma galera. Será que não tem outro baú? Não tem. Pior que todos os baú desse lugar é bom, velho. Isso é ruim. Essa parte onde se sente culpado. Bom, 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 bom. E aí, bom? Bom, 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 bom. Agora que eu falei bom, 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 no final eu falei, e aí, bom? Mano, bota... Mano, olha essa garota, cara. Seria mais legal se você tivesse morrido. Que isso? Não se fala não, hein, mano. Nem na zoeira. Lofia, você é cruel. E é todo mal hoje, mano. Pode ver, qual é que é a bota de velocidade das armas? Cara, quase que você é um ataque do coração. Tive mesmo, mano. Tanto que minha reação não foi nem falar nada. Minha reação foi só ficar quieto e... E ficar olhando pra tela. Mano, engraçado que o último comentário foi, coloca a bota na velocidade das armas. Pô, cara, o que tu tá querendo, mano? Mano, eu sinto que tem mais um baú aqui, cara. Eu também sinto, mas, pô... Queria se arriscar agora que você vinha pegando fake true real. Perigo e o caos. Fica engraçado. Mano, ela se diverte vendo... Seus amiguinhos morrendo no inferno. Mano, ela se diverte demais ver X-Racing, mano. Mano, ela acha divertido ver seus amiguinhos morrendo no inferno, velho. É verdade, mano. Pior de situações. Ô, galera, deve ter essa aí, ó. É a união da galera. Pera, é que dá um loot ou não? Não, não, não. Eu acho que tem... Ele tomou dano ali. É impressão minha. Não, é porque eles tão piscando, ó. Eita, cara, que susto. Eu pensei que fez o maior 20-click da tua vida. Não, não. Lá no morro do urubu. Mano, eu acho que não tem nem nada, mano. Se tiver, tá no meio desse caralho todo. E demora muito pra achar. Pior que não tinha um bagulho que tinha pá de ouro e os caralho é quase... Por que que você vai querer pá de ouro? Não, não é pá de ouro, literalmente. Ah, tá. Mãe de ouro. Por que que você já pegou? É porque tem três layouts. Você pegou, eu acho que o segundo melhor. Aí, pô... É, o pior que é o segundo melhor, então tá safe demais. Tem o melhor dos melhores, que é aquele que tá com... O meio com magma cube. Ah, tá. Esse aí é o segundo melhor e o terceiro pior... Terceiro pior. Só tem três. Vai que tem alguma coisa aqui escondida. No topo do mundo. Cara, achei que seria mais difícil, particularmente. É porque eu acho que nem foi muito, mano. Eu acho que era pra ter mais bicho. E o bicho ficou lá. Ô, magma... Pô, tu deu muita sorte nesse Nether. Vai se ferrar. Mano, mas eu recomendo muito você voltar pra base. Guardar os itens, se estabeleceram. Que aí a Sofia não ri, mano. É isso que a gente quer. Sofia, você vai ser neutro até amanhã. Até amanhã. Nossa, eu pensei muito se ia largar o shift pra colocar o bloco. Aí, ó. 100%. Não vou nem falar, não. Já zicou já, só com esse 100%. Calma lá, já tá safe, já, pô. Chegar na velocidade das armas aí. Não é só você nem comer os pão, né? Comeu só o que a Fortaleza te deu. Caraca! Montagem de gameplay. O cara começa a ser abituído. Mano, sabe o que dá pra fazer? Se ele numa run só, é tentar fazer troca com ele. Mas eu acho que... Eu não sei se você faz agora, né? Eu vou guardar os itens. É, guarda os itens. Guarda, tu pegou. Já... Mano, foi o melhor run que eu já vi. Porque ninguém ficou puto contigo. Todas as vezes que ficaram puto contigo, tu controlou. Então tu jogou muito safe. Parabéns. Aí, ó. Mano, é difícil. Ô, louco. Eu quero mostrar que é o pica das galáxias. O cara faz isso logo em seguida, ó. Morre. O pior que eu queria é ter essa coragem, mano. Quase que eu não tenho. Do quê, mano? De botar... Travar no hard, mano. Ah, tá. Eu sou cagão, mano. Eu não tenho paciência. Foi chato, seria mais legal se fosse hard. Cala a boca. Ah, papo de hard. Daqui a pouco ela vem falando. Ah, não. Mas não, no hard core que é mais difícil. Pega no meu ovo. É a mesma dificuldade. Cara, é try hard. Try hard é nerdíssimo, mano. Porque eu sei que o hard core não é mais difícil que o hard. Só muda o ícone aqui. A única coisa que muda é se o John tá morrer, morreu. Aí que isso tem graça. A live acaba mais cedo. É verdade. Já teria acabado no início. Tá maluco, mano. Já teria acabado na primeira run, velho. Pensa aqui comigo. Você morreu... O começo da live foi que você morreu pra dois zumbizinhos. Imagina se você perde essa seed. Pode ir, querido. Essa seed é linda, mano. Esse é o legal. Isso, jogando fulhos. Aí, ó, pra quem quer a seed. Seed. Seed maior. Seed aí, ó. Aí, ó. Se você tá achando fácil, Sofia, faz melhor. Pega a seed aí. Grava uma live. Faz melhor. Desafio, tá? Foi eu, meu filho. Foi o cachorro que falou, mano. Foi eu não, Sofia. Ó, que lindo. Ó, pior que você fez. Deu um trato nesse lugar, mano. Parabéns. Obrigado, mano. É o cara, mano. É só isso, mano. Mano. Pior que tem um layout de fazer isso aí que é só duplicando pra cima e pra baixo, tá ligado? É, eu tô ligado. É muito fácil de fazer. Aí, parece um creeper atrás de tudo. Morre de todo. Ela falou que faz. Então faz aí, faz uma live. Só vale na live. Faz no YouTube, na Twitch, faz na Boia. Na Rumble. Rumble. Seria maneiro se um creeper apare... Mano, ela tá desejando muito minha morte, mano. Ela quer muito que você morra, mano. Que isso, Sofia? É assim que você age? Com o pé da sua mão. Isso é porque eu sou o maior legal com ela. Imagina se eu não fosse. É verdade, mano. Se adianta eu não fosse pro legal contigo e nem te chamar pra essa live. Eu virar youtuber nunca mais. Nunca mais? Foi o que ela falou, mano. Isso não fez muito sentido pra mim. É porque ela já foi youtuber, mano. Ô, louco. Eu tô meio de quê? Que a gente te expõe na live. Minecraft provavelmente gravar. E aí, galera? E aí, rapaziada? Olha lá o vídeo no Minecraft aqui, ó. Olha aí, olha aí, ó. Ó, ó, ó. Alô, os mod, alô, os mod. Alô, caralho, os deuses, mano. Vou dar, mano. Não faça isso, foda. Não faça isso. Não faça isso. O cara vai fazer foguete do nada. Agora eu vou ter que... Esse aqui é o de menos. Eu vou ter que farmar couro. Couro. Mano, um lugar bom no Nether, mano. Porque eu... Tanto o Pygni, você pode farmar de TFK. Que é só entregando o bagulho pro Pygni. Que é te dar um milhão. De couro. O cara já foi, já. Ou você farma no Nether também. Que é matando aqueles porcão que você já arruma até comida, já. Eles não estão de pouco. Sem poder fazer. Ixi. Mano, pior que você tem uns blocos de ouro, mano. Eu vou atender o portão. Pera aí. Temos ouro pra caralho, guys. Não, mano. Claro, não pode, mano. Pare já. Não os tontuando. Respeito muito a sua coragem de ser youtuber. Por que eu acho que os porcos, eles só respawnaram tudo e... Foda-se. Põe a placa no baú aí. Calma aí. Põe a placa no baú aí. Não, fica meia hora pro pãozinho. Não, pior que eu sei onde que estão os bagulho guardados, tá ligado. Deixa eu tentar lembrar onde que estava. Aqui em cima. Ali pra lá. Rapaz. Ali pra lá. Rapaz. 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 Voltei Mano, ela tá Ela tá muito tryhard querendo me matar Acho que a meta de vida dela é fazer eu morrer Na live pra poder Caraca, era pra audience Caralho, deu muito dano Rapaz Tô até com medo de chegar lá na fortaleza Mano, é outro lugar que você vai precisar de bloco Lá é bloco se você quiser jogar safe Pelo menos você pegou essas botas incríveis Esses caras não são muito amigos não E isso doidão, esse cara dá mó dano Corre Aí Jonathan, vantagens Saiba que eles não gostam das coisas azul Eles não gostam do fogo azul e nem daquele cogumelo azul Ah, pode crer né Vá Vá, merda E rapaz Ah não, acho que foi, acho que é o contrário na verdade Eles só não gostam do, que isso, que eu tava com dois vidas Aí eles não gostam do cogumelo azul Mas eles tão cagando pro fogo punas é birra Olha que a dest folga bom lado Chegou o outro Hey, deixa eu to parasse, tu me imagas, eu te이가 terei Não joga safe, vai ser mais legal de assistir, caralho. Ah, quer te jogar no limbo, mano. Tava camperando em cima do osso. Cabotário, né, cara? Ah, Redian, tu marcou tua coordenada do spawn? Do portal? Oh, arco, não. Mas fala que o cara faz merda. Aí mesmo, cobi. Eu vou marcar aqui, ó. É que tu já sabe. Marca aí, mais fácil. Dependendo, ó. É, marca aí no CTRL-C. Aproveita a marca na live, marca em todos os lugares. Cara, super comido. Não, tava vendo o bagulho aqui. Ô, doidão, fica com viga cheia. Viga cheia. Caraca aí, ó. Mudou a ambientação. Pega. Parece que ficou três vezes pior. Ih, rapaz. Já tá aí. Que isso? Tem um... Qual é? Tem um... Rapaz, usa o machado se quiser bater nele. Ou não. Agora pode bater no grau. Tá lá. Mano, aconselho ter bloco na mão. Porque o negócio, você não vai querer lutar muito com o Wither Skeleton. Caralho, o bagulho tá dentro da Fortaleza. Aí ela sabe que a stream do Discord, ela sempre caga quando é lugar importante, velho. É que tá em 480. Cara, sabe que no shader faz esse lugar ficar tão escuro. Vai ficar medonho. O labirinto do Fauna. Caralho, se liga. Não, é bonito. Só aqui na minha tela que não tá bonito. Mas na live tá legal. Vai no... Mano, ela quer... Sofia, você é um demônio. É que que ela falou. Ela... Ela quer muito que eu vou no hard. Tá ligado? Eu não sei. Tira a armadura aí que eu quero ver. Tá melhor não o que, mano? Cara tá longe pra cacete. Ô rapaz. Daí mesmo que você vai precisar do escudo. Olha aí... Come logo. Come logo porque o fogo no negro é muito maior. Se eu ficar em cima do fogo aí tem que dar ruim. Caraca, tá meio calmo, hein. Pode adiantar que eu gostei de pegar o fungo, hein. Alguma hora tu vai precisar e tu não vai querer voltar pra ir. Nem precisa pegar tanto. Pegar só... Só o que já dá, já. Tem... Eu tenho esse livro do labirinto do fungo. É bom mesmo não ler ainda. Tem que vai no hard, mas tem que morrer mais de 10 vezes. Parece mais legal. Caralho. Caralho. Que é muito tofim na vida. Olha meu Deus, mano. Caralho. Caralho. Tem todos os biomas aí perto, velho. Caralho. Tem o bioma azul lá no fundo ainda, velho. Tem todos os biomas perto mesmo. Caralho. Aconselho ali você ficar no esses corredor mesmo, Jonathan. Porque aí tem chance de dar lá bala. Que isso? Cara aí, pra mim tava aparecendo que ele tava dourado. Skin desbloqueado. Esqueleto dourado. Ih, rapaz. Errou! Errou! O chefe é feio, quando toma dano, né, mano? Aí, ó. Ué. Mano, essa foto já tá toda quebrada, velho. Que isso? Pior que você deu sorte, porque essa foto já tá em cima da lava, então, tipo... Tá meio nerfado, então. O outro tá indo, então. Confia na Cal. Só isso mesmo. Só pra você saber, confia na Cal. Mano, a impressão é que tu deu muita sorte, cara. Tem todos os biomas do Nether aí, velho. Caraca, quando você pega fogo, fica tudo bizarro a tela. Cadê esse por... Ah, tá. Tá ali. Quer matar ele? Cara, que fica bizarro quando ele tá assim. Aí. Que isso? Achei. É aí mesmo. E se você for morrer, John, a dica é se tampar, porque seus itens não espalham. Hum, verdade, né? Essa é uma tática agregada. Agregada. Deixa eu fazer um cover. Isso aí mesmo. Qual é? Caraca. Nossa, deu sorte, hein? Podia muito bem. Tá todo estourado aí. Se eu fosse um pouquinho pra frente e chegasse ali, eu tava... Morrinho. É verdade. Tá muito fácil. Tão vendo a facilidade. Até eu estaria passando perrengues. Ô, louco, deu igual. É que o baú do Nether ficou tão ultrapassado. Eita, pô. O baú da fortaleza ficou tão ultrapassado com as outras ideias. Vai ter armadura de ouro e diamante de cavalo. Não mostra nenhum diamante aí. Aqui vai ter outro. Ah, não. Coisa boa. Aí, boa. Foi o único item bom, porque é fácil de encontrar. Aí, ó. Fácil de acesso. Quebra ele. Tá muito ruim, mano. O cara tá brilhado, velho. Meu amigo, eu ia te pedir coisa. Você não consegue restartar a screen no Discord, não. Porque tá meio duzicado, né? Deixa pra lá. Calma aí. Eu vou... Eu vou, eu vou. Rapaz. Não adianta, tu tem mais de um escudo? Eu tenho, eu tenho dois aí. O cara tá aí, pô. O cara é inteligente. O cara sabe que o físico dele vai ser drenado aí. O cara aí não para, velho. Consegue ressaltar a screen agora? O cara de novo. O cara! O cara. O cara. O cara. O cara. O cara. O que é isso? Jonathon? Eu vou compartilhar com ela ta Tu é, ta bom Tu fica em silencio pra carai Pô, eu tinha que ter esse trago tocha Não sei, você vai ficar com a tocha na mão, po Só não esquecer de tirar ela da mão Ah, é por isso que tá batendo tanto O pau no cu tá tudo aí Que isso que tu fez? Tirou o shader? Tá é muito fácil Os bichos tão dando o dobro de dano Como que tá fácil? Ué, tá desistindo da energia pra tirar o shader? Só coloquei o shader mais Ah, foi o poto shader Pelo menos o PC deu muito, sério Esse aí também era mais calmo O poto shader tava com um blur Um efeito na tela que tava bizonho Nossa, realmente é bem melhor Pra ver esses caras ainda Fica bem melhor no stream, na live Rapaz, sai daí Não tá muito favorável Sai daí Caraca, só falta 3 giga, mané A gente tá muito concentrado Caralho Que isso? Barulho de bloco de grama quebrando Deu barulho de bloco de grama quebrando Mano, isso tá louco Não, eu escutei Teria rolado ali uns barulhinhos Ih Toma cuidado com Ah, filha da... É, fala isso mesmo, mano Agora tá todo mundo com ódio Mano Mano, pior que tu não tá nem com vida Sai daí Quebrou Mano, isso foi muito maldito, mano Ai Eu tô um pouco calado, mano O cara tá em depressão Jonathan, fala comigo Toma aí O cara falando lá longe Calma aí O fogo ficou verde É porque tu bioma, ué Mas não é verde, é azul A pessoa mandou um pouquinho ali Do nada O cara derrapando tudo O cara é full speedrunner vibes Tentando saber Onde que eu tava Caraca, na minha Minha visão Deram mais rápido Andando nesse Só sente Uma vez só É easy ainda Ela ainda tá achando Legal ainda Esqueci até Seu humor é doente Fortaleza Fortaleza é pra cá É pra... Não, não é pra ir Dá o control Control C, control V Deixei já Deixou Ah, esse era o shader Que tava com a lava Muito laranja Esse fogo azul Não tá nada vibrante Aliás Tá verde É, tá verde É aí mesmo Jonathan Tá me escrevendo Tá escrevendo no chat No zap Ah Eu não vi ele Eu não vi ele Eu só saio rápido Não ganhei o pai Esse maluco tirou Quatro corações Do teu cara Mano Pega o peitoral De ferro ali Que tinha no baú Pal de armadura Pal de armadura não Tudo calculado Mano Pera que foi a sequência É porque Porque só fiasicou Mano Tenho certeza Tá muito bom Meu mano Tá passando por Brawns A espelação que o cara tem Pra vida A espelação que o cara tem Pra quem diria que eu me tornaria um deus Meu nome é Matarutiha Pelos meus irmãos e irmãs Pra se ver eu lutaria Se fosse pra proteger o meu clã Não tive apoio da minha família Eu vou criar o mundo que amanhã Todos vocês vão me agradecer Quando da lua É o Shari-chan Shureyá Shirama que ele apaga Me chamarão de louco dentro da minha casa Finalmente libertei todas aquelas almas Mandei a raposa destruir a vida Comeu no jutsu completo de células Esse espetáculo da biju de 10 caudas Que tomar sua estátua eu vou invocar Como o deus do céu o dareme tá quebrado Demorei pra achar o escólito Mas eu vou ler o plano perfeito Pra controlar a mente drópto Pro ódio fluir dentro do peito Pro mundo inteiro se rebaixa a mim Eu teria que ter feito assim Manipula tudo só pra que no fim Vê seu melhor amigo matando a rim Foi o bastante pra ele ficar do meu lado Pra treinar na gata Ensinar pra esse mundo Que a dor é o caminho da paz Meu plano era ser Hokage de Konoha Mas não foi isso que aconteceu Abandonei minha fila pra aumentar minha força Só quem diria que eu me tornaria um deus Yeah, yeah, olhe pra mim E não volte Tsukuyomi Essa morte Yeah, yeah, irmã daqui sou eu Yeah, yeah, eu não vou ir Tô mais forte Só pra viver Ao seu golpe Yeah, yeah, e me tornei um deus Mataram Jaringá Mataram Renegar Mataram Não quer que eu Mataram É o plano da lua Yeah 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 Oh 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 Que tem seco, velho Qual é Agora nem eu tanquei, velho Peraí Ai Caraca 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 A Sofia tem razão em poucas coisas Caraca Então é uma festa pro a deus Desde uma trajeta deus Melhor Como assim? É, não, não vai ser foe Irmã Amigo é como Vez vete Coutinho Vou falar isso por mim, bicho E a final eu sou do Zuchihra, mesmo que eu morra, tentando e não vale esse de nada. A classe afeta o outro bitão, amiga. O seu só que me fizeram sagrado, mas eu sou imortal. Você não tem uma bota, não. O Zuchihra, matalha é mortal, o que vai me custar. Eu acho que é tudo bom. 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 Só para ter a paz... Pode entrar com a ONCE, que for usar a bêstas já arrumar ela já, mas não foi isso que aconteceu. Essa merda aí demora 10 minutos. Pegue o caminho que você fez ali. O que é isso, cara? E me tornei um terra Tá sacanagem Até chega de Boca Vida lá Agora o cara chega na velocidade até isso Agora quer ver que o mantimento do cara é carne podre O cara tá no Lodge Caraberglios com raiva Para de bicar, pô Sempre quando você dorme O quanto eu posso ser cruel Sempre come quando possível Eu falo isso E não saiu de mim Fica ai, come até você ficar com fogo a peixe Foi essa música ai de Ninguém nasce cru Toma ai Droga eu não posso colocar minhas músicas Foda Que me tornei um No, já sei uma aqui Luta não contra mim Já não velho Mano para de falar que meus itens vai sumir Se sumir eu faço de novo Fez um faz dois Falei pra você ficar full life Falei pra você ficar full life Eles já sabem meu nome Melioda Porque os caras não tão muito felizes não Ah mas talvez eu tô doidão Eu vou cumprir essa promessa Meio, fez a boa Eu quero ser parecido de Atalá Me tornar uma pessoa boa Não sabei o que eu passei Filho do demônio rei Mas seu trono eu rejeitei E do inferno eu deserdei Me perdoei eu pequeno Mas pelo bem eu lutei Meu poder eu amentei Quando a ira despertei Minha família me chama de traidor Essa ira é uma chama de terror No do dia que acabou o amor A escuridão vazou destruída na flor O que aconteceu há tanto tempo atrás O que passei me deixou forte demais Não esqueçam quem eu sou jamais Eu sou o capitão Dos sete pecados capitão Se você é meu inimigo É seu dia de sorte Eu vou acabar contigo Eu voltei da morte Eu sou uma lenda e eles vão gritar meu nome Melioda O pecado mais forte Se você é meu inimigo É seu dia de sorte Eu vou acabar contigo Eu voltei da morte Eu sou uma lenda e eles vão gritar meu nome Do que? Agora tá com mais bicho É regra mano Quanto mais fraco você tiver Mais o bicho vai querer comer seu Eu vou me cortar Mas não vai Não é possível Eu jogo não gosto de uma player mano Na hard Eu acho que deu uma flecha e tirou 3 coração e meio Mas não pode ter um ponto final Eu vou me cortar Por que você vai levar isso? você vai sem coisa de ouro? eu não tenho o que fazer o cara vai no ódio ou que tu vai passar pela fortaleza? o cara quer lanrar de core, lanrar de wedding a bala vai ser chique não adianta tu tem uma espada de remendo de ferro dos meus baús por que eu vou gastar uma espada pra fazer isso? porra, espada dane-se, man de remendo de ferro dos meus baús vou lutar até que eu já não possa mais se eu sobrar sempre eu vou ser ai até... mano... por que que tinha ouro no bagulho? tava guardando pro último momento o cara sabia que ia dar ruim deu ruim no momento errado o dia mudou tudo um poder grande com orgulho até mesmo a ovelha negra do clã vou pôr meu celular pra carregar mais tarde eu passo aqui espero que você morra mais espero que tomei você, Sofia caraca o espectáculo vai me bekanntar com a 18h abat- forces como eu negro o caramba o caramba momentos dos demônios momentos dos demônios do que é o sinto do o fogo ? do casamento terá um no sapo do Então eu conheço a dor, sem conhecer o amor Abraço meus demônios, acho que eu sou um mundo Essa é a minha história, um menino que nasceu na vila da areia Tão frágil e prematuro, meu cabelo era vermelho E mãos tão pequenas, que é fai Minha mãe disse que me protegeria Antes de partir, ela não queria ir me deixar aqui Mas antes de nascido, já tinham decidido o meu destino Meu pai, eu quero cagar aqui, me fez um tinte e o liquide Um demônio tão frio, acho que essa dor ninguém nunca sentiu Todos temem a mim, quando isso vai ter fim E se não fosse por você, meu tio ia chamar Acho que eu já teria até me matado Só você não sente medo de estar ao meu lado E me faz sentir amado Foi numa noite escura, tentaram me matar Mas a areia nunca deixará Eu tô chorando ajoelhado e o assassino derrotado Choro porque nem a chama Então não conheça a dor Sem conhecer o amor Abraço os meus demônios Acho que eu sou um monstro Que burrão, pegou um fogão Que burrão Tem gente que querendo lobáter o conteúdo A hip-bola acabou de estrear X Insta contigo Ah 아이 Coitado, mano. O que que? O BUS? Ih, bro. Cadê ali? Ih, os caras estão voltando? Pera, Janta. Rapaz, dá pra tentar fazer ele acertar os roglings. Ih, deu ruim pra ele. Nossa, Janta, eu acho que tinha um cogumelo atrás de você. Um cogumelo azul que eles não gostam. Acho que Deus queria que você vivesse agora. Não tenho amor. Ih, vou colocar a espelha de aranha. O cara sentiu herói, voltando pra casa. Ih, rapaz, tem um cara atrás de tu. Tchau, não. O cara tá muito determinado, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas, sei que eu sou muito novo, mas eu tenho muitos segredos. Sozinho, eu tive que encarar meus medos. Então só fecha o olho e se joga. Esse medo que eu sinto não importa. Os problemas me cegam em volta. Seu herói é um caminho sem volta. As vezes eu acho que já não dá mais. As vezes o peso é tão surreal. As vezes eu sinto falta de ter paz. E as vezes eu só queria ser normal. Eu vejo o todo o sol. Me cobrando que eu preciso ser mais sério. Seu herói que vai herdar esse império. O mundo quer que eu seja um novo. Com medo de fé. E eu tive que aprender do pior jeito. Que até um herói de quem ele ama. A dor sofreia a parte do peito. Mas eu aprendi que mesmo com a distância. A dor sofreia a parte do peito. O ataque do Gatoris Castaína toma o Wither. Mano, mas eu não sou a sua própria. Será? Não lembro onde você tava. Era aqui. A tocha. É. E pior, né? Mano, que depressão. Mano, não vai cair em nada, né? Eu ia até sair daí, velho. Tá por um lugar aberto. Mano, peraí. Eu acho que não era aí, na verdade. Porque aí falta ela, você avança muito lá pra trás também. Sai daí. Por isso que eu vi. Você cair. Tentei te salvar, mas eu não consegui. Eu te perdi. Que? Mesmo que eu já fosse... O cara, ele sempre tava dando um ritmo. Agora ele tudo na... Ele armou... Ele armou dois vezes. Agora, o que que eu vou fazer? Se matar. Vou voltar lá. Muito quito, você não tá ligado. Vou voltar tudo. Quando eu voltar lá, eu vou tá fudindo. Eu tá fudito. Eu também. Mano, sabe o que eu vou fazer agora? Vou buscar na barona. Eu sabia que o cara ia rindo. O cara mandou uma bomba dentro do nada. Eu te... Tá. Será que o mhrap ele não deixa Tá viva aí Rai morreu Espera aí doidão Já volto já O cara tá se lambuzando de banana Tá viva Tá viva O cara tá se lambuzando de banana 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 E aí Opa, tá vindo aí eu vou te ver eu tô tipo lunetón, os back and Ness de um peso que diz que eu pertenpo o tempo logo que eu levei e o meu curado já não tá do jeito que eu deixei e os quadros e as fotos que eu coloquei e o mundo de lá, do cabelo e o armário é isso que eu mereço forma getaway é, mano, me conta a notícia o que aconteceu com a sua mãe que teve um problema na virilha que ele sempre desenvolveu com porcaria a filha do pulo, tu já cresceu o ciclano tá tão velho, parece museu teu cabelo tá bonito, nem parece meu cabelo tá bonito, nem parece O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?